E eu, fala galera, mas... Isso aqui, buguei, peraí, calma aí Peraí, vamos lá, vamos lá E eu, fala galera, mas com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano De caranga versus carrões, carrões versus caranga, tá ligado? E hoje, mano, vai ter aí uma huracã pra nós, nós estamos dando início a sério, tá ligado? E mano, e eu vou pegar esse bichão aqui, ó, que vocês estão vendo Não vou falar pra ninguém, pra ninguém saber quem que eu tô aqui A gente só sabe que o carrão de hoje é uma huracã, né? Tá eu, o Peth, o Kiel e o Sona Alta, tá ligado? E mano, hoje o negócio vai ser diferenciado Eu já vou pegar uma skin chavosa aqui, tá ligado? Uma skin pesada Que vamos ver o que é que vai dar aqui, véi Vamos tentar mexer nesse motor o máximo que puder E, mano, temos uma huracã pela frente, véi Ela tá esperando só pra lamber Só pra lamber, tá ligado? O Peth tá ali já montando o dele E eu tô aqui montando o meu, entendeu? O Sona Alta também Já deve tá pesado ali Vambora, mano, vambora, ó Se liga no bicho Vamos dar uma ligada nela aqui Vamos dar uma ligada nele aqui Só pra ver mais ou menos como é que tá Vamos lá Vamos ver O Peth chega tá quietinho Vamos ver como é que é o ronco do bicho original Eita ferro Ó Chega treme pro bicho, ó Misericórdia Vamos dar uma mexida Vamos dar uma mexida no bagulho, irmão Vamos dar uma mexida que você sabe que isso aqui é presença, né? Onde chega para tudo Peraí, não, não é aqui não Ô, meu Deus do céu Eu tô perdido nos aprimoramentos, mano Misericórdia Misericórdia Tá quietinho, tá guardando o melhor pro final Rapaz, mas que zoeira bagunçada, Zé Meu Deus O bicho é encapirotado, hein Tá de bojo, ó Ó, tô chegando aqui, né? Ó Já vi a huracan, já Nossa Nossa Como é que o bicho tá, nego, ó Misericórdia Ó Encapirotado Escanta o pneu mesmo, vai Peraí que o cabuloso Ó, os cabuloso Tá chegando, né? Pelo amor Ó, eu tô olhando pro lado ali Porque eu apaixonei com essa Com essa pintura aí É o Papa Huracan Esse aqui é o papador, tá ligado? Carangão monstro Respeita A série a Huracan ganhou Porque não tinha um bichão desse aqui Ó o Pef Chega Pelo amor de Deus Ó o tamanho dessa Aí é sacanagem Tá parecendo um Jeep, Pef Isso aí Ó o tamanho desse Mustang, Zé Você colocou o pneu do 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 Você colocou o pneu do Forza? Não, pneu é de corrida Pneu do Ford Eu tô com o freio Eu tô com o freio ligado, Pef Pra você ter ideia, mano Olha O bicho sai catando De um jeito, irmão E aí, galera Deixa suas apostas De quem que vai levar, hein? Vai ser Huracan? Vai ser Vai ser Doddart? Vai ser Mustang? Vai ser Challenger? Ixi, mano Sei não, hein? O bagulho tá esquisito É uma Huracan Que não se intimida Pra ninguém, não, viu? Ixi, olha o Challenger Jogadão no chão Nossa Jogadão no chão Bora, então? Esses caras Vou criar, hein? Vou criar, hein? Tem óleo sujo ali embaixo Olha a impressão minha, galera Olha lá Vocês tão vendo Um preto ali embaixo Viagem Tá pingando Tá pingando Tá pingando Tá pingando Meu Deus Ó, vamos lá, mano Mustang 68 Challenger 70 Doddart 68 E a Huracan 2010 Nossa senhora Vamos ver o que vai dar Sei não, mano Seja que Deus quiser Vambora Pesado, filho Deixa suas apostas Já deixa suas apostas Não vale ver o vídeo depois, não Tem que deixar no comentário agora Nossa Vou pegar Vou pegar O que que é isso? O que que é isso? Ah, mano Mano Ah, para, sou Obrigado Ei, Pefe Que que esse Mustang Arrumou aí, Pefe Sei não Deu probleminha Tchau, brigado Eu falei A Huracan ganhou, mano Volta o vídeo aí A Huracan ganhou Mas foi pro milésimo Milésimo De segundo Tá ligado Tava um do lado Do outro Na hora que o bicho Arrancou aqui Eu falei Foi pro saco Tá ligado Mas tá valendo Sembra a fala do Dominique Toredri É, não Mas tá valendo Mano Deixa nos comentários aqui Os próximos vídeos Que a gente pode fazer aqui De carrões versus carangas Beleza? O carangas versus carrões Demorou Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até a próxima E falou